Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos no Milhão Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês O que é o Milhão aqui Tem as lojinhas ali Ali dentro Aquela parte ali Tem um restaurante A gente toma o café ali Café da manhã aí Reforçado de qualidade Aqui fica em torno de 70km mais ou menos De Belo Horizonte A média aí, que eu estou marcando Da minha casa E aí rapaziada, chega toda aí Moto pra caramba Todos os modelos Todos os modelos Todos os gostos Os meninos do grupo estão ali William Race ali Fabinho Vinicim Todo mundo está na área Pega a visão aí Olha o que é moto aí Galera Olha aí Vou mostrar um pouquinho das motocas Pra vocês aqui Vou dar um visu aqui pra vocês Hoje está cheio Buguetão aí XJ Pra quem gosta Street Triplo As Repsol aí E aí meu amigo Bom demais? Já está Satisfação demais Tamo junto O William está ali Já contando mentira O William está contando mentira A vermelhinha está na área Vou colocar esse capacete aqui Vou botar esse capacete aqui Vou filmar aqui Repsol Ó Aqui já mudou o patamar aí Essa é a bola da nova Aí ó Aí é estilo Viu? Aí é qualidade Ó o Brenão Alô Brenão Final do mês nós estamos aí Hein Brenão? Dá um rolezão de Harley E é isso aí rapaziada O pessoal encontra aqui Milhão O pessoal vem aqui cedo Fica aí até lá Para as onze e meia Meio dia Fala meu amigo E aí? Aí é qualidade Aí ó Isso aí tem a moral A MTzona dele aí Aí é bruta Aí tem qualidade Como é que você está meu rei? Tranquilo? De igual Satisfação De igual É isso aí O pessoal fica aí Até umas onze e meia Meio dia Tem moto pra caramba Hoje aí E tem carro também Vou mostrar pra vocês ali Ó Tem mais motoca ali Hoje está com qualidade Civiczão SI E essa Mecona aqui Aí sim Aí é V8 Biturbo Aí tem pressão Viu? Aí tem pressão Pega aí E é isso aí Rapaziada Milhão é isso aí Pessoal vem aí Troca uma ideia Fica aí Bate um papo Toma um cafezão E depois Marcha pra Serrinha A Serrinha ali É top de linha Viu? Cheio de curva Dá pra dar umas aceleradas E fazer aquele conteúdo Ó Muita motoca top aí Essa aqui é a Mais brava das naked A S1000R S1000RR Show de bola Já deixa aquele salve aí Rapaziada Já acompanha aí Deixa o like O que é 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 Obrigado.